Muito bem, boa tarde. Primeiro, claro, queremos que você fale um pouquinho dessa experiência sem jogos com a camisa do Botafogo, um número histórico importante, você tem uma relação muito bacana com o torcedor. Como é que você analisa esse período, tudo que você já viveu, que tem passado pela sua cabeça com essa marca? Qual a importância para você de entrar para a história do Botafogo também? Bom, primeiro eu fico muito feliz de completar 100 jogos no Botafogo. Minha meta sempre, quando eu cheguei no Brasil, foi conseguir chegar em um clube grande com o meu trabalho. E, bom, pessoalmente consegui, hoje em dia estou em um clube grande do Brasil, completando essa marca muito importante para mim, que consegui muito trabalho, muito sacrifício. Então, realmente muito feliz e tomara que eu consiga chegar a outros 100 jogos mais também. Agora que você está indo para a Copa América também, que, claro, é importantíssimo para a sua carreira, para o seu país, mas quanto você acha que o seu trabalho aqui também contribui para o seu bom desempenho na Seleção Paraguaia? Bom, sempre eu falei que primeiro eu tenho que fazer um bom trabalho no clube onde eu estou, para que depois eu possa ser chamado ou ter consideração para o treinador na Seleção. Então, o que eu venho fazendo aqui no Botafogo me abriu as portas, e continuo abrindo as portas na Seleção. e acho que esse é o caminho, né, continuar trabalhando focado, conseguindo bons resultados no Botafogo e também com grandes conquistas, que o que eu mais quero é isso, fora do 100 jogos, é conseguir campeonatos, os títulos de suma importância para o Botafogo e para mim. Quando você pensa nesses 100 jogos, nessas 100 partidas, tem alguma que tenha te marcado mais, alguma defesa que você acha que tenha sido bem inesquecível para você? Bom, eu não posso fugir do partido contra a Olímpia, né, que foi o jogo marcante, que daí para frente comecei a escrever minha história dentro do clube, então esse eu acho que é o partido mais marcante para mim, acho que também um jogo muito marcante para o clube, porque a gente conseguiu entrar na fase de grupo da Copa Libertadores, fazendo um excelente ano, que foi também o meu primeiro ano aqui no Botafogo, que eu sempre tenho marcado, e eu sempre penso que tem que ser como 2017 para frente, todos os anos no Botafogo. Gatito, aqui. Boa tarde. O quanto de moral dá para vocês, agora tendo um clássico pela frente, e ter vencido do jeito que vocês venceram, se classificando para uma outra fase, jogando bem, fazendo bastante gols, e agora tem o Campeonato Brasileiro, que vocês vêm aí tendo alguns tropeços. O quanto esse resultado serviu para dar uma moral ainda mais para enfrentar o Vasco Domingo aqui? Bom, esse resultado primeiramente traz confiança para o nosso grupo, para o trabalho que a gente vem fazendo dia a dia, e a gente vem conseguindo implementar o que a gente treina no dia a dia. Então, acho que a gente primeiramente conseguiu isso, mas também temos que ter muito cuidado, não achar que com esse resultado que a gente somos melhores, mas também não os piores. Então, temos que tomar cuidado disso, com o resultado traz confiança para a gente continuar trabalhando, melhorando, aprimulando muitas coisas. E, sim, eu acho que, por um lado, traz um pouco de felicidade, por tudo o que a gente vem fazendo no dia a dia. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. E a gente está fazendo um material especial sobre o Diego Souza, que vai reencontrar o Vasco, um clima que ele já jogou. E depois de uma partida como ele fez na quarta-feira, inclusive foi o melhor do jogo, acho que para ele dá uma moral ainda maior. Fez gol, deu assistência, voltou a fazer gols. Como é que o Diego está, como é que vocês convivem com ele nos bastidores? Bom, primeiro, o Diego é um cara muito especial, eu posso falar, gente boa, que ele gosta de grupo, gosta de compartilhar com todos nós. Eu acho que chegou o gol num momento importante para ele, vem buscando já há alguns jogos as chances, os gols, por aí não estava tendo muitas chances de gol, mas ele vem fazendo um trabalho muito bom, como todos os companheiros. Então, acho que chegou num momento importante e vai jogar contra um ex-team dele. Então, também acho que ele já conhece um pouco mais o adversário. Então, acho que facilita um pouco mais as coisas para ele. E sobre clássicos, a última da minha parte, o Botafogo esse ano venceu somente um em quatro jogos. O que fazer de diferente agora, nesse domingo, tendo o torcedor ao lado, que com certeza é mais importante? Bom, primeiramente, acho que a gente tem que sair a buscar a vitória, porque com a vitória a gente se aproxima mais ao Palmeiras. O clássico, nos pontos, é a mesma coisa contra outro time, mas para nós, internamente, sabemos que também para a nossa torcida é um clássico assomamente importante. Então, a gente vai sair buscar essa vitória, buscar os três pontos, para que a gente se aproxime mais ao time que está lá em cima da tabela. Oi, boa tarde. Domingos, então, você está conversando 100 partidas, uma vez no Botafogo, e também tem um outro número bastante crescido, que é a partida de 1.300. O que vai ser, é uma partida gloriosa para vocês, de muita comemoração. casa cheia, o que a torcida vai receber de vocês? O que vocês devem presentear à torcida? Essa data está tão especial. Bom, para completar tudo isso que você falou, 300 jogos, dos meus 100 jogos no Botafogo, acho que a melhor maneira de comemorar seria com a vitória. Então, a gente, como falei anteriormente, tem que sair a buscar o jogo, também já pelo fato que a gente está jogando em casa. Então, fora esses pontos que você indicou, eu acho que o mais importante é a gente continuar somando os pontos para ficar perto dos times que estão lá em cima da tabela, que a gente não está muito longe, a gente também não sabe como vai se definir o que aconteceu com o jogo com o Palmeiras. Então, aproveitar esse jogo aqui em casa para continuar somando. Gatito, só falando um pouquinho mais do clássico contra o Vasco, o Botafogo, como o Fabinho lembrou, não conseguiu vencer os três primeiros, mas aí vem de uma vitória no último clássico contra o Fluminense nesse campeonato brasileiro. O que você acha que dá para tirar de lição, de positivo, desse clássico que o Botafogo venceu para usar para esse jogo de domingo? E o que, de repente, tem que ter mais atenção? Bom, temos que ter atenção, acho que não somente no clássico, em todos os jogos, mas, como se fala normalmente, nos clássicos se define em detalhes. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse jogo, em cada minuto do jogo estar muito atento, brigar por cada bola, que acho que vai ser fundamental também para trazer a torcida mais do nosso lado, e continuar implementando, fazendo o nosso jogo, que a gente está fazendo jogo para jogo, que é ficar com a tendência da bola durante o maior tempo possível, para que a gente possa criar oportunidades, chances de gols, e a chance que a gente tiver é aproveitar o máximo, assim como foi contra o Fluminense. Porém, não tiveram muitas chances de gols, mas a chance que tivemos, que foi a do gol do Alex Santana. Gatito, alegria. O bom de ser repórter mais velho, é poder acompanhar a renovação no futebol. Há 28 anos, eu estava com teu pai, em Porto Alegre, eu comecei lá no ano que ele foi contratado pelo Inter, ele ficou lá de 91 a 94. Com teu pai eu aprendi, pelo comportamento dele, que devemos ter humildade com firmeza. Ele falava muito isso. Quais os ensinamentos que você mais lembra do teu pai hoje? Bom, o que ele me falou é isso que você falou, humildade, sempre tratar as pessoas de igual maneira para um e para os outros. E uma coisa também que ele me ensinou é muito o respeito, o respeito para o próximo. Então, eu também queria agradecer o respeito da torcida do Botafogo, de várias torcidas do Brasil, que me respeitam muito também de todos vocês. Muito obrigado pelo respeito de sempre. Alegria, obrigado. Obrigado. Foi? Obrigado, rapaziada. Obrigado. 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 Obrigado.